Programação gratuita e de qualidade é com a cultura do Estado. Vem conhecer três espaços públicos de exposição aqui em Goiânia. Este é o Centro Cultural OctoMarx. Ele está localizado no edifício Paterno Center, na Rua 4, número 515, no centro de Goiânia. E abriga as galerias de arte Frei Confalone e Sebastião dos Reis. O espaço recebeu o nome em homenagem a um dos artistas plásticos mais marcantes do século XX em Goiás. Ali perto, na Rua 3, setor central, fica a Vila Cultural Cora Coralina, do ladinho do Teatro Goiânia. O espaço abriga a Sala de Exposições Principal, Sala Multimídia João Benho, Sala Antônio Poteiro, Sala Sebastião Barbosa, Rau, Varanda e a Praça Belquise Espécie. Esse centro cultural abriga exposições de artes visuais e plásticas, lançamentos de livros, feiras de artesanato e economia criativa. E no coração do centro de Goiânia, na Praça Química, temos o centro cultural Marieta Teles Machado. Dentro dele, fica o Museu da Imagem e do Som, também conhecido como MIS. O espaço tem o objetivo de reunir, preservar, produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e cultural do Estado. O museu conta com duas salas de exposição, a Belquise Espécie e a Loja Pachimberto, ambas localizadas no primeiro piso do centro cultural. Sabe o que esses três lugares têm em comum, além de serem unidades públicas de divulgação da arte goiana? A entrada é gratuita e praticamente todo mês você pode conferir uma exposição nova. Bora lá conhecer? Música Música